Foi na sede da Junta da Freguesia de Boticas, domingo 3 de março, que a candidata pelo Partido Socialista, Ana Luísa Monteiro, apresentou formalmente a sua candidatura à Câmara Municipal de Boticas. Muitos foram representantes do partido que quiseram marcar presença neste dia entre eles António Rui Esteves Solheiro em representação do Secretariado-Geral do Partido Socialista. Ana Luísa Monteiro discursou perante uma sala cheia de apoiantes num discurso incisivo onde lançou duras críticas à política social-democrata no Conselho Botiquense focado este discurso nas necessidades de uma terra atingida pela certificação e pelo desemprego. Nas últimas décadas assistiu-se em Boticas a uma política que eu costumo chamar de betão e isso não resolveu. Não resolveu a situação das pessoas, não resolveu a situação da perda da população, não resolveu o problema do emprego, do desemprego, porque gastou-se muito dinheiro e não teve resultados práticos. As pessoas continuaram a sair para os grandes centros, continuaram a emigrar e isso não é solução para o nosso Conselho. Neste momento, com uma política de encerramento a nível nacional, como a que vimos, que é só baseada em números, número de pessoas e etc. Se continuarmos a perder esta população, vamos também perder o Conselho. Eu julgo que é o próximo passo, porque já perdemos parte das escolas, já vamos perder o Tribunal, em princípio a repartição das finanças. Se esses serviços fecharem todos, nós não vamos conseguir segurar aqui as pessoas. Por isso, neste momento, a minha grande preocupação é justamente a fixação de pessoas, a criação dos próprios empregos e o desenvolvimento daquilo que já existe. Nestas coisas de política, muitas vezes, não é preciso prometer muito. É saber aproveitar aquilo que já existe e saber concluir aquilo que já existe. E o que existe em boticas é muito. São tradições, é uma cultura, é uma identidade, são produtos fantásticos e por isso eu julgo que tudo isso se pode aproveitar para fixar as pessoas. Fernando Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Montalegre, reforçou alguns dos pontos referidos durante o discurso da candidatura, mostrando o seu apoio à Ana Luísa. Sim, vim aqui também apoiar a candidatura do Partido Socialista, encabeçado pela Ana Luísa e fiquei muito contente com o discurso que a Ana Luísa aqui fez hoje. Ela deixou aqui uma declaração de intenções para a sua candidatura, para a sua campanha, muito inteligente, muito direta à gente de boticas e três ou quatro pontos muito fortes que deixam bom augurio para a candidatura. Ela deixou aqui a tónica das obras desnecessárias, a tónica do dinheiro mal gasto e a tónica das obras que não dão emprego e da necessidade de conjugarmos todos os esforços para termos melhores condições de vida, para evitar a desertificação e sobretudo para evitar que os nossos jovens tenham que ir para o estrangeiro e que possam ficar na nossa terra. Foi um discurso arjado, um discurso de quem conhece a realidade, mas um discurso de quem quer uma mudança profunda em boticas e no país. Por isso eu fiquei muito contente por vir aqui porque vim cumprir a minha obrigação, mas porque vim aqui também ouvir um discurso diferente, um discurso novo e um discurso de certeza absoluta vai ter sucesso aqui em boticas e o discurso que nós ouvimos aqui da Ana Luísa é um grande reforço às políticas sociais, às políticas de coesão e deixa aqui uma esperança para o futuro. Por isso parabéns ao discurso da Ana Luísa e tenho muita esperança aqui nesta candidatura e no sucesso dela. Relativamente às medidas a tomar no que respeita à fixação da população, Ana Luísa referiu o seguinte. Envolverem novos projetos, por exemplo, a nível da agricultura, que é uma área fundamental para o Conselho de Boticas e que pouco a pouco se foi perdendo porque as pessoas cada vez tinham mais dificuldades em pagar, por exemplo, a própria vacina aos animais e por isso tinham muitas dificuldades em pagar e acabaram por abandonar essa área e essa área faz falta. Eu julgo que foi um grande erro, não digo que a nível local, mas a nível nacional foi ter abandonado o setor primário porque ele faz muita falta e nestas alturas de crise em que as pessoas voltam às suas terras e voltam à agricultura é que nós damos pelo erro que cometemos ao longo destes anos, deixarmos a agricultura, que é também, que faz parte da identidade do povo de Barrusão. O povo de Barrusão foi sempre agricultor. Rui Santos, deputado na Assembleia da República, eleito pelo Círculo de Vila Real, inalteceu, no seu discurso, a coragem da candidata do PS. Ana Luísa Monteiro é uma mulher de coragem, que no momento difícil da nossa vida coletiva se pôs ao serviço de agentes de boticas, tem uma visão para o Conselho, quer que este Conselho avance, progrida, possa mudar, corrigir aquilo que está mal, apoiar aquilo que está bem feito, mas sobretudo avançar e construir algo de novo e de positivo. Tem características pessoais, académicas, profissionais, de caráter, que a levarão com certeza a fazer uma grande campanha, um grande trabalho e a ser a próxima Presidente de Câmara Municipal em boticas. Adérito Vaz Pinto, mandatário da campanha, e Antónia Tabarros, diretora de campanha, referem ao progresso e o rejuvenescimento para Conselho inerente à candidatura apresentada pela candidata do PS. Este nos dá orgulho termos feito a apresentação de uma candidatura que teve uma casa repleta de gente, o que significa que a candidatura que eu represento é, de facto, uma verdadeira alternativa de progresso, de juventude e de rejuvenescimento para um Conselho que, neste momento, está condenado, diria e sem exagero, ao desaparecimento. Como nós sabemos, aquilo que se sabe sobre o futuro do Conselho não é muito animador, sabemos que boticas é o oitavo Conselho mais pobre do país, sabemos que o desemprego tem sido uma calamidade nos últimos anos, sabemos que os projetos que têm sido pensados, como já aqui foi dito, mesmo com boa intenção, o resultado tem sido nulo ou extremamente negativo e, portanto, são estes os dados contra os quais esta candidatura vai partir e vai ter de julgar. Ela representa, efetivamente, uma nova maneira de pensar, com gente nova, com gente jovem, que, efetivamente, está connosco, essa será, talvez, o nosso principal trunfo, é a gente nova que, efetivamente, está connosco. O facto de termos tido uma casa cheia de gente e nobrece-nos, dá-nos também uma responsabilidade acrescida para aquilo que vai ser o resto da campanha e que, estou seguro, haveremos de chegar à altura do ato eleitoral e que faremos história. Neste momento nós estamos a iniciar um novo caminho, uma nova aposta na coragem, sobretudo numa mudança que esperamos que os botiquenses vão responder cabalmente, na positiva, uma vez que o nosso projeto, de facto, assente em pilares de sustentabilidade muito importante para a região de Boticas, que nos últimos anos tem sido, de facto, uma região muito morta, presa a uma política deficiente na minha ótica e que esperamos, sinceramente, conseguir renová-la e dar um novo rumo a este caminho. Relativamente ao Estado Social, a candidata mostrou-se bastante preocupada e referiu ser um dos pontos principais a ter em conta no seu programa. Neste momento o Estado Social da maior parte das famílias preocupa-me muito, porque normalmente quando começa a haver desemprego, começa a haver muita pobreza e eles entram, eu não gosto muito de utilizar esse termo, mas no fundo é numa espiral recessiva, pouco dinheiro, poucos objetivos, poucas oportunidades, conseguirmos combater já médio, curto, médio prazo, então essa degradação do Estado Social que se está a viver no Conselho e depois preparar já para que a médio e longo prazo essas pessoas que neste momento estão a viver momentos muito difíceis possam já começar a criar, talvez, os próprios empregos, a criar, a desenvolver ou voltar a desenvolver a atividade que sempre desenvolveram e que é isso que eles precisam, eles precisam de saber que têm uma atividade ou que têm um emprego e precisam de ter a rendimentos económicos, porque senão nós não vamos conseguir travar este problema no Conselho. A candidata abordou ainda as dificuldades que se adivinham no próximo mandato devido à conjuntura económica que o país atravessa. Nos próximos tempos a gestão de uma Câmara vai ser muito difícil, não vai poder haver grandes investimentos, mas como lhe digo, muitas vezes não é nos grandes investimentos que se conseguem os melhores resultados, é pegar naquilo que existe e promover aquilo que já existe e desenvolver aquilo que já existe. Referindo-se à gestão atual, Ana Luísa Monteiro louva algum do trabalho feito pelo atual Executivo, contudo faz uma alusão às medidas que nem sempre foram as mais adequadas. O Presidente da Câmara, ao longo destes últimos anos, fez uma coisa que é muito boa, ele gosta muito do Conselho e defendeu sempre o Conselho e eu julgo que isso é de louvar, também não sou daquele tipo de políticos que por ser de um partido diferente vou criticar. Não, o Presidente fez muito. Talvez as medidas que ele tomou não foram as mais adequadas ao Conselho, é isso que eu digo, porque não nos permitiu resolver a maior parte das situações e acho que se pensou muito em termos de Conselho e pouco em termos de pessoas e não se pode, isto é um equilíbrio que tem que se manter, que Conselho muito bem, mas as pessoas são fundamentais e as pessoas estão sempre primeiro. Com alguma emoção, os pais de Ana Luísa Monteiro descreveram-na como uma revolucionária e uma mulher muito lutadora. Hoje é muito importante, porque visto que há tanto tempo que não tínhamos esta alegria que temos hoje, aqui em Boticas, acho que é um sentimento muito grande e mais ser a minha filha. A sua filha diz que sai assim? Sim, vai. Sim, é um bocado revolucionária, não é? O meu pai foi o prisioneiro político, eu depois tive que emigrar, não é? A gente de Boticas aposta tudo nela, não é? O que é que gostaria de lhe dizer à sua filha? Hoje já lhe disse tudo, que ganha, que só lhe desejo boa sorte. Qual é o sentimento que tem? Olho de muito orgulho e como vida. E como vida. O que é que gostaria de lhe dizer? Força. Para a frente, que siga como o abu e como o pai, que tenha sempre a vontade de lutar como eles tiveram. Foram muitos os que marcaram presença neste dia, em apoio à candidatura apresentada por Ana Luísa Monteiro à Câmara Municipal de Boticas pelo Partido Socialista. O discurso da candidata pode ser visto na íntegra no nosso site ou no canal MEU. A Câmara Municipal de Boticas pelo Partido Socialista.